Há dois meses, coitudo de previar, tá? Um de vocês. Estamos há dois meses na igreja fazendo essa pesquisa. Chamamos as pessoas para votarem em qual ministério, em quem merece a premiação. Há princípio, não sabiam se teria o Oscar. A ideia do Oscar foi depois. Mas a igreja toda votou. Quem votou aqui? Vocês já votaram? Sério? Sério? Jô, você votou? Sim, sim. E me deixe pra votar. Anas? Amém. Jô, o Bruno votou? Ah, você era de um corrente, foi por isso. Maria, o cara. Ano, você votou? Valença, votou? Sim, eu voto sim. O Ano, você votou? Não. Nicole, você votou? Você está concorrendo? Ah, eu não podia. Mas a igreja votou, Ricardo. A igreja votou. Nós ficamos dois meses pegando os votos. Anderson, você votou? Cadê o Anderson? Votei. Votei. Luiz, votou? Sim. Aí, Fernanda, você votou? Mas você está concorrendo? Fernanda, não tem jeito. Não? Vamos fazer o seguinte. O Rima já se botou? Vamos chegar lá? Não. Já. Vamos ouvir mais o almoço, Cé. Vamos chamar o estrela de Códio? Códio, vem cantar mais o almoço da gente. Vamos cantar mais um. Arrasa, meu pai. Agora, nós vamos chegar lá. É o gancho, nem é o dono do Oscar. É o que eu vou chegar lá.